Desde a antiguidade, o céu estrelado fascina o ser humano. As estrelas auxiliaram a humanidade em diversas áreas, contribuindo para a sobrevivência e o avanço das civilizações. A imutabilidade das constelações e do brilho das estrelas levaram os povos antigos a imaginar que elas eram eternas e feitas de matéria perfeita, sendo mais pura do que o diamante e o fogo. Foi a partir da observação da explosão da supernova de Kepler em 1604 que surgiu a hipótese de que esses astros nascem, morrem e são feitos de matéria comum. O que sabemos sobre o surgimento das estrelas? O que ainda falta ser estudado? E qual será o papel do GMT nessas pesquisas? As estrelas são os corações quentes do Universo. As nuvens escuras de gás hidrogênio e poeira que vemos na Via Láctea são a matéria-prima para formar as estrelas, sendo quase tão frias quanto o zero absoluto. Ao saírem do equilíbrio, elas entram em colapso sob sua própria gravidade e se fragmentam em glóbulos gasosos menores e mais densos, formando famílias de estrelas. Para entender melhor esse processo de formação estelar, pode-se usar como exemplo a estrela mais conhecida, o nosso Sol. O Sol nasceu há 4,6 bilhões de anos. Tudo começou com um glóbulo gigante, medindo trilhões de quilômetros, que era muito frio e possuía baixa densidade. À medida que o glóbulo se contraiu sob o peso da sua própria gravidade, ele passou a girar cada vez mais rápido. Então, por exemplo, o Sol aumentou mais de um milhão de vezes a rotação que ele tinha no glóbulo inicial. Se esse processo continua indefinidamente, ultrapassa a velocidade da luz para a rotação. Então, em um certo momento nessa nebulosa protossolar, se formam os planetas e os planetas carregam esse excesso de rotação e aí, então, conseguem continuar colapsando. Isso indica que os planetas são as mães das estrelas, em certa medida, e não ao contrário. Eles são pequenos, mas eles são ultraimportantes. E à medida que gira, acontece que nem a Terra, ela é mais achatada nos pólos. Só que o gás achata muito, 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 e fica um disco protoplanetário. Nesta imagem de uma estrela em formação, o disco protoplanetário é visto de perfil, como uma manchinha escura no centro. A matéria, que não é capturada pela estrela, é ejetada pelos pólos, o que forma uma nebulosa bipolar. E a energia de gravidade, de encolhimento, se transforma em energia térmica, em calor. Então, vai aumentando, 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 aumentando a energia térmica, a temperatura, até chegar a alguns milhões de graus. Os prótons ali dentro, eles se reperem por causa da força elétrica. Mas quando a temperatura ultrapassa um milhão de graus, eles chegam tão perto que começa a ter fusão nuclear. Então, eles se fundem de hidrogênio em hélio, então, produz o segundo elemento da tabela periódica e gera muito calor. Nesse estágio, a compressão da gravidade que força a matéria para o centro do Sol foi contrabalanceada pela alta pressão interna, causada pelo calor da fusão do hidrogênio. Essas duas forças contrárias fizeram o Sol atingir um equilíbrio, para ser mantido por 10 bilhões de anos, marcando o nascimento da estrela. Os núcleos das estrelas, em especial as maiores do que o Sol, são responsáveis por criar quase todos os elementos da nossa tabela periódica. É a combinação de diversos desses elementos que formam as moléculas que são base da vida, como a que encontramos na Terra. As estrelas, elas nascem ninhadas, assim como a ninhada de gatinhos. Mas os gatinhos são mais ou menos todos iguais. As estrelas, não. Elas nascem, assim, tem as grandes, as médias e as pequenas. E o grande mistério é que o número delas é sempre na mesma proporção. Uma nuvem é um astro completamente sem forma. E como que ele sabe que ele tem que formar naquela proporção? Ou será que as estrelas, elas se autorregulam? As galáxias espirais não transformam todo o seu gás em estrelas logo após nascerem. Elas são lentas e ainda hoje formam estrelas em seus braços, que são marcados por nebulosas vermelhas e iluminados por estrelas azuis de grande massa. Após o Big Bang, a primeira geração de estrelas muito grandes e luminosas foi responsável por reiluminar o cosmos, terminando a época do universo primitivo, chamada de Era das Trevas. Essas primeiras estrelas serão um dos principais objetos de estudo do telescópio gigante Magalhães, que está sendo construído em Las Campanas, no Chile, e deve ficar pronto em 2029. O GMT irá operar na faixa do infravermelho. Isso permitirá que atravesse as nuvens escuras, onde nascem as estrelas. Essa técnica é a mesma utilizada pelo telescópio espacial James Webb e é similar à usada pelo radiotelescópio ALMA. Mas, diferentemente do James Webb, ele coleta 17 vezes mais luz, então ele consegue ver estrelas muito fracas. Isso é muito importante para a primeira geração de estrelas. Então, como o GMT é um telescópio muito grande e capta luz bem fraca, então ele vai conseguir revelar pela primeira vez as estrelas de primeira geração ainda vivas. E tem outra característica, que ele é melhor do que o James Webb. Embora ele esteja aqui no solo, com toda essa atmosfera perturbadora em cima, ele tem uma técnica que se chama ótica adaptativa, em que ele revela detalhes quatro vezes mais nítidos do que o James Webb. Hoje, os astrônomos sabem muito mais sobre a morte do que o nascimento das estrelas, porque esse processo de destruição ocorre em ambientes livres de nuvens interestelares e em curtos intervalos de tempo. Já a formação das estrelas é muito mais demorada e acontece em ambientes escuros, difíceis de serem estudados com a atual geração de telescópios. É por isso que precisamos avançar nas pesquisas desta área, pois a origem das estrelas está intimamente conectada à origem da vida. A origem das estrelas está intimamente conectada à origem da vida. A origem das estrelas está intimamente conectada à origem da vida.